A gente corre na vida Corre pra não pagar o que deve atraçar Só não vi ninguém correr Pra pagar adiantado O trem corre sobre o estrilho O jogador no gramado Corre o nome do artista Quando ele fica afamado Quem roubou vive correndo Para não ser processado Todos velhos tão correndo Pra ficar aposentado O carro corre na estrada Ao poder da gasolina Correndo alguns perde a vida No fim tudo arruina No pagode tudo corre Está certo a minha rima Eu também vivo correndo Pra ganhar uma menina Nesta vida tudo corre Não são todos que têm sorte O cavalo corre muito Quando apanha de chicote Corre o perigo da faca Se você pegar no corte Todo mundo está correndo Quero ver correr da morte Não são todos que têm sorte Não são todos que têm sorte